O mundo universitário está de volta. A arte de desenhar não é tão simples como parece. É preciso muito talento e muita imaginação para colocar as criações no papel. E com muito talento, alguns desenhistas da nossa região estão ganhando destaque, inclusive nacionalmente. Os traços são diferentes. Para se chegar aos desenhos feitos atualmente, Carlos Augusto passou por muitas fases. O começo nem ele se lembra direito. Eu comecei a desenhar desde criança, eu não parei desde então. Houve mais modificações no estilo do que eu desenhava no traço, mas eu nunca perdi esse hobby de desenhar. Os traços dos desenhos do rapaz até renderam uma pequena exposição no Festival da Juventude deste ano em Conquista. Com a sua obra, ele pretende discutir uma subversão do corpo, onde as formas que conhecemos são colocadas à prova. Eu tenho o costume de ler mais especificamente a relação à análise do discurso, análise do discurso voltada para o corpo. Jorge Betelli, entre outros autores a respeito do corpo, não saberia dizer especificamente. Carlos garante que as inspirações vêm de todos os cantos, todas as ideias, tudo que o cerca pode vir parar aqui, no papel registrado com o simples hidrocor. Eu acho que eu não tenho um estilo ainda, alguns desenhos já se aproximam de um estilo, por ter vários, como esse personagem, que eu tenho vários aqui, que tem um traço mais específico. Mas eu vario muito, eu modifico muito ainda, estou tentando encontrar um estilo, digamos assim. A liberdade em criar também é marca registrada de Gilbrito, natural da cidade de Caculé. Foi lá em sua cidade desde bem cedo que os colegas de escola começaram a perceber que ele tinha talento para a coisa. A escola é o lugar onde a gente se socializa, de várias formas. E uma delas foi o desenho. Eu tenho a impressão de que as primeiras pessoas a verem que havia alguma coisa de especial ali naqueles desenhos, acho que foram os colegas mesmo, porque eles chegavam, pediam, davam caderno durante a aula, pediam para desenhar alguma coisa para eles, ou então pediam para fazer as capas dos trabalhos, os trabalhos escolares. O garoto cresceu e resolveu vir para a Vitória da Conquista há 11 anos estudar jornalismo. Hoje, já trabalhando na área, ele coleciona publicações em várias revistas, entre elas a Caros Amigos, um veículo de circulação nacional. Durante o curso de jornalismo na UESB, eu já tinha muita vontade, eu me identificava muito, me identifico até hoje com a Caros Amigos, com a linha editorial da Caros Amigos e eu tinha muita vontade de colaborar com a revista. Aí, durante uma viagem do curso de jornalismo da turma para São Paulo, na época, a gente foi acompanhado pela professora Carme, a gente visitou vários veículos de comunicação. E aí, chegando lá, eu peguei e fiz uma caricatura de Milton Severiano, que na época era editor executivo da Caros Amigos. E falei, mostrei para ele, ele gostou bastante e eu falei do meu interesse em publicar na revista, colaborar com a revista também e tal. E aí, ele ficou de ver como é que ia fazer e tal. Aí, a gente voltou para a Conquista, acho que uns dois meses depois, eu recebi por e-mail o primeiro pedido de colaboração para Caros Amigos. E aquela charge, aquela caricatura dele que eu fiz, hoje eu sei que a gente mantém contato pelas redes sociais, ele disse que amoldurou e colocou na parede da casa dele. Entre escrever e fazer as suas charges, ele fica na dúvida, não sabe qual dá mais prazer e o completa. Eu me sinto bem quando eu termino de fazer uma charge que eu vi que ficou legal, porque eu gostei. Mas também sinto a mesma coisa quando eu escrevo um texto que alguém chega e elogia, que fala que ficou bom. Eu não sei, a charge também é um texto, embora seja uma forma diferente de manifestação. Eu diria que o desenho tem um potencial maior, mas não sei, não sei falar, não sei dizer de qual das duas atividades eu gosto mais. E o programa Mundo Universitário de hoje está terminando. Mas não deixe de conferir este e outros programas no nosso canal do YouTube. E se você quiser entrar em contato com a nossa produção, mande um e-mail para o endereço mundouniversitário.edu.br. Na semana que vem nós temos encontro marcado e eu espero por você. Até lá! Música 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 Música